Bem-vindos, bucarólicos de plantão! Este é o primeiro episódio, é o episódio piloto da Rádio Caractere, ou Caractere Rádio, não decidimos ainda. Não decidimos ainda. Abrindo os trabalhos, a gente vai apresentar um episódio sobre 10 benefícios da leitura. Para isso, vamos nos apresentar. Eu sou Suzane Madruga. Eu sou Glênio Madruga. Glênio Madruga é tradutor e aficionado em história militar e tem também o podcast do CGCast, do Clube dos Generais a que ele pertence. Suzane é revisora, tradutora, professora, bucarólica e católica. Ah, meu Deus. Tá ok. Vamos falar um pouquinho por que Caractere. De acordo com o dicionário Priberan, Caractere é um sinal, figura ou símbolo utilizado na escrita. Sendo assim, ela é a unidade fundamental da palavra escrita, basicamente. Acreditamos, portanto, que Rádio Caractere, ou Caractere Rádio, não decidimos ainda, é um bom nome para o que vamos fazer aqui nesse podcast. Trazer elementos. Não, não é nossa intenção esgotar o assunto ou o livro de qualquer forma. Jamais. Não temos nem a pretensão disso. Mas trazer alguns elementos básicos, algumas coisas, impressões de leitura que a gente tem dos livros que a gente ler. Exatamente. E tem uma questão também interessante. Caractere, a gente remete também ao Montanha Mágica. Hum, conte-me mais. Sim, que tem um personagem, o Setembrini, que ele fala algumas questões acerca dos belos caracteres relacionando com a literatura. Isso é questão para outro podcast. É, até porque eu não li ainda esse livro. Hum, mais alguma coisa para a gente botar na listinha, então. Com certeza. Então, nesse sentido, a gente vai passar para o próximo assunto, que é o que é podcast. Glênio Madruga, você que tem mais experiência nesse sentido, diga para a gente o que é. Podcast é, basicamente, um programa de rádio, só que com diferencial de ter o seu conteúdo sob demanda. Então, você ouve o programa que você quiser a hora que você tiver a vontade. Além disso, os interessados podem buscar canais de podcast que falem de qualquer assunto em diversas línguas. Tem podcast para todos os gostos, para serem ouvidos quando e onde você bem entender. Então, para quem nos ouve aí pelo YouTube, a gente recomenda que procure no seu celular, em um agregador de podcasts. Entre no mundo da podosfera. É um negócio muito, muito legal. Tem muita gente boa produzindo conteúdo. Exatamente, exatamente. E tem conteúdo para caramba. Tem conteúdo para você aprender língua. Tem conteúdo para você aprender história. Tem conteúdo no mundo da matemática. Gente, tem conteúdo para dar e vender. Então, aproveitem, porque a podosfera não tem limites. Vamos falar, então, do tema de hoje? Vamos. O tema de hoje é 10 benefícios da leitura. Vamos falar rapidamente desses benefícios, comentar alguma coisa e seguir adiante, porque a gente, né, estamos começando, então. Estamos começando e é o episódio piloto, então sejam bondosos com a gente. É, gente, olha, sejam empáticos com as nossas pessoas, por favor. Então, o primeiro benefício. Redução do estresse. Lê Madruga, ler te reduz o estresse? Muito, muito. Te reduz, acho que saiu reduz, né? Te reduz o estresse? Me reduz muito o estresse, principalmente porque eu gosto bastante de livros sobre história militar e livros de ficção, literatura geral, de gente se ferrando, usando termos apropriados. Nossa, que maravilha, né? Por mais que eu esteja estressado, eu pegue um livro que tem gente se estressando, se ferrando mais do que eu, e isso me traz um alento. Nossa! Ou uma leitura mais construtiva, um negócio mais leve, que me tire a cabeça dos problemas do dia a dia e me leve para um mundo melhor. Também tem esse aspecto. Não precisa ser necessariamente gente se ferrando. É, o interessante também é que às vezes você está em momentos muito estressantes, né? Ah, estou me preparando para uma prova, meu trabalho está muito cansativo, tem muita coisa para resolver. Um livro, ele permite que a pessoa, ela se desligue um pouco desses problemas, né? E se ligue em uma outra história, em uma outra narrativa, e isso tira um pouco ela desse caos, né? Que fica a mente da gente quando a gente está muito estressada. É isso, então? É isso. Partamos para o segundo. Expansão do conhecimento. O segundo benefício que a gente está falando da leitura, a respeito da expansão do conhecimento, é a gente sempre falar, até expandir o vocabulário, né? Eu falava já para os meus alunos, assim, ah, você pode expandir e aumentar o vocabulário de vocês e tal. Só que não é só isso. A gente tem acesso a vários conteúdos e esses conteúdos, eles estão entremeados em narrativas. Há muita questão histórica nos livros, inclusive em romance, hein, gente? Ah, com certeza. Inclusive em romance, em chiquilite. Às vezes a gente não dá nada por aquilo, mas tem alguma coisinha ali que volta e meia remete a determinada história, ou remete a outra obra. Pois é, a gente tem que lembrar isso. Isso a gente vai falar bastante nos nossos futuros episódios. É que todo livro foi escrito por uma pessoa dentro de um determinado contexto social, político e com determinada intenção. Então, nenhum livro é gratuito, nenhum livro saiu do nada. Então, existe o ler superficialmente. Você vai conhecer só a história. Existe o ler com um pouquinho mais de atenção para saber por que essa história foi feita assim, quem que deixou essa história assim, o que faz essa história ser desse jeito, além da história em si. Então, todo livro é praticamente um portal do tempo. Você tem acesso a tempos e histórias e locais diferentes, por mais que a história não tenha essa intenção. Permite uma mudança impressionante de perspectiva nesse sentido, né? O terceiro ponto da nossa conversa de hoje é o desenvolvimento pessoal. E a gente não está falando só de livros de autoajuda. Não, não. A gente está falando, inclusive, de romance, inclusive de fantasia. Quando você observa determinada coisa, você pode tirar alguma coisa dali. Algo que você aprenda. Porque há desenvolvimento pessoal na leitura, Lino. Eu penso, acho, desenvolvimento filosófico, até sobre ética e moralidade nesse sentido. Então, escolhas que personagens fizeram, escolhas que personagens históricos fizeram. Exato. Em determinadas situações que a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade. Principalmente se a gente pensar. Eu faria igual exposto em uma situação parecida? Então, a gente pode circular aí desde exemplos como o Conde de Monte Cristo. O que a gente faria numa situação de prisão, desespero e coisas. Até uma ficção fantástica como Os Filhos de Urim. Que a gente tem um personagem exposto a todo tipo de desgraça o tempo inteiro. E talvez as nossas escolhas fossem piores que a dele. Então, a gente trazer isso e refletir isso para o nosso cotidiano é uma atitude bem interessante. É que junta-se também a questão anterior, que é a expansão do conhecimento. Em que a gente acessa um vasto repertório cultural, através da leitura. Porque é um repertório cultural também proporcionado pelo autor. Ou pelo narrador, como vocês queiram. Eu não vou entrar nessas questões. Acesso à informação. Quando a gente tem essas questões, não tem como a gente não se desenvolver. Por mais que as pessoas achem que leitura é algo que você faz para não fazer nada. Sinto muito informar, vocês estão errados. Porque nós não somos leitores passivos. Aquela história vai ter registros na nossa mente. Nós vamos pensar na história. A não ser que a gente se desligue. Que a gente não tenha relação nenhuma com a história. Ainda assim, partes da história... Ah, é um livro muito chato, por exemplo. Ainda assim, partes... Sempre tem alguma coisa que fica, né? Partes daquela história vão ficar na nossa mente. Nós vamos ficar remoendo. Como fazem os cavalos, nós vamos ficar ruminando. Aquilo. Então, é importante que a gente pense que o desenvolvimento pessoal não é simplesmente dizer Ah, olha, essa história aqui, ela serve para isso. Não. O desenvolvimento pessoal é o que a gente retira. A gente promove um encontro Entre o nosso conhecimento de mundo A nossa experiência de vida Com aquela história que a gente está lendo Com aquele relato, com aquela narrativa E sendo assim, há um choque E nesse choque a gente sempre tem algo a melhorar A gente sempre tem algo a se desenvolver Penso que seja mais ou menos nesse sentido também E fora os benefícios evidentes dos livros específicos para isso De desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de... Desenvolvimento profissional, desenvolvimento de criatividade Exatamente, exatamente O nosso próximo ponto, inclusive, é o estímulo à criatividade Quem trabalha, por exemplo, com texto A gente trabalha com tradução A gente trabalha... Eu trabalho com revisão Você tem que estar sempre estimulado também Porque às vezes as palavras faltam Você precisa de repertório lexical Além disso, que é para quem trabalha como designer Gente, literatura é um campo aberto Quem trabalha em outros campos Quem trabalha na área administrativa Precisa de um fôlego E precisa também um meio de se estimular também A gente não vive só trabalho, casa Não é isso É mais alguma coisa E esse estímulo da criatividade Ele permite também o desenvolvimento pessoal E um crescimento profissional Ah, sem dúvida Quanto mais recursos a gente tiver na cabeça Mais coisas a gente tem para associar E para criar novas coisas Exatamente Então é bom que a gente conheça histórias diferentes Modos de narrativa diferentes Modos de construção diferentes Aí eu vejo uma das grandes importâncias Por exemplo Da poesia Que a poesia não é só a história A poesia é métrica A poesia é rima A poesia é cálculo Não é só a criatividade em si É o trabalho em cima da criatividade Então tem todo um mundo de coisas Que cercam o verso A gente pega uma poesia mais curta Não entra muito nisso não Já vai contar da história da poesia Vamos para o próximo A gente pega uma obra curtinha É uma relação A gente pega um corvo Da Edgar Allan Poe Tem todo um negócio complexo A gente pega uma obra Mais densa Como uma odisseia Que é uma poesia gigantesca É um outro trabalho Uma outra relação com o leitor Ok Então quanto mais recursos a gente tiver Mais a gente tem Da onde puxar Extrair Espremer A nossa criatividade E nesse sentido A gente já liga com o próximo ponto Com certeza Porque a gente nunca está sozinho Quando há Ah você está lá No recanto do seu quarto Pensando Oh que solitário Pega um livro amigo Vai ler criatura Pega um livro Vai ler Vai conversar com o autor Vamos chegar aqui Oh Vitor Hugo Vamos conversar um pouquinho Oh você Um autor aí Tolkien Tolkien Vamos conversar um pouquinho Sobre a Terra-média E assim a gente vai Promovendo relações A alegria que a gente tem Quando a gente encontra Outros leitores É porque a gente encontra Outros que se relacionaram Com os livros que a gente leu Podem ver a quantidade De fãs clube Por exemplo De Tolkien De Harry Potter De tantas outras obras E séries O pessoal que se junta Às vezes que a gente vê Conversando na rua Sobre 50 tons de cinza Que é De alguma forma O personagem Ou a história Ou o autor Se relacionam aí De uma maneira diferente Com esse tipo de leitor Com esse nicho de leitor Então realmente É nunca estar sozinho Exato Deixa eu passar um tempo Com o fulaninho Gente E você Você pode passar o tempo Que você quiser Com quem você quiser Isso Porque tem leitura Para todo mundo Tem autor Para todo mundo O próximo ponto gente Entretenimento acessível Ah Mas vocês estão falando De outro lugar Vocês estão falando Da Europa Porque o acesso A leitura é melhor Gente Brasil Você conhece A biblioteca Da sua região A biblioteca Tem livros Incríveis Semana passada Descobri um setor Da biblioteca pública Com livros catarinenses Porque eu sou catarinense Que eu não conhecia E que eu fiquei encantada Justo você Não conhecia O setor da biblioteca Esse setor da biblioteca Eu não conhecia Que coisa louca Porque houve reforma E tudo mais Gente Aproveitem a biblioteca Tem muito livro Em PDF Temos um amigo Inclusive O Runds Runds Abraço para você Rodrigo Origem de Criciúma Da Terra do Carvão Abração Isso O Runds Ele tem O hábito De baixar PDFs Isso De livros já Acessíveis Domínio público Vamos deixar claro Sem pirataria Nesse sentido Ele tem O acesso A esses PDFs Baixa os PDFs Muitas vezes Imprime os PDFs E vai ler os PDFs Gente Essa Esse dizer Ah Essa desculpa Ah não Eu não tenho dinheiro Para ler Todo mundo tem Hoje em dia Um celular Que tem acesso Você pode baixar O Kindle Você pode ter O acesso a aplicativos Tem aplicativos De leitura maravilhosos Exato Tem muito livro Muito livro Em domínio público Muito livro bom Então Se você De repente Uma pessoa Daquelas Que achar Leitura Do século XIX Início do século XX Enfadonha Vai atrás de coisas Tem muita coisa Engraçadíssima Do século XIX Tem muita Obra de entretenimento Se pegar um Classicão Como o Conde de Monte Cristo Você passa raiva Você ri Você dá vontade De esgoelar o personagem Você chora Você chora E ele foi publicado Em jornal Era historinha de jornal Ele levou um ano e meio Para ser publicado inteiro Então é coisa Que você pode ir lendo De capítulos pequenos Que ele é construído De capítulos Bem, bem Razoavelmente pequenos Dá para ler no celular Dá para ler Um capítulozinho por dia Daí quando você vê Você matou 1400, 1500 páginas Do Conde de Monte Cristo E já pode sentir Aquela sensação maravilhosa Li um calhamaço Um classicão Do século XIX Gente E não tem nada de chato Mas esse é outro assunto Para outro podcast E nesse sentido De entretenimento acessível A gente está falando também De aprendizado de pesquisa A gente aprende a pesquisar A gente aprende a procurar livros A gente aprende a saber Do que eles tratam E a construir O nosso repertório de leitura O nosso modo de ler E também a perceber Quais livros nos fazem bem Quais livros Combinam com o nosso modo de vida O próximo E daí Falando em modo de vida A gente vai para o próximo ponto O sétimo ponto Que é a mudança de vida A partir de leitura Ah Sem dúvida nenhuma E muda até Os aspectos mais simples Muda o tempo Que você passa Na frente da televisão Exatamente Então se você passa Duas horas por dia Na Netflix Quando você chega em casa Depois do trabalho Claro que a gente chega cansado Com a cabeça cansada A gente precisa De um tempinho Com a cabeça tranquila Mas esse tempinho De cabeça tranquila Pode ser dividido Então se você passa Sei lá Duas horas na Netflix Separa Passa uma hora e meia E pega meia horinha De leitura Ou então no Facebook Né gente Porque sinceramente Ficar no Facebook Vendo o que o Vizinho está fazendo Ou vendo o que a irmã Ou né A prima está viajando Não estou dizendo Que todo mundo Faça isso no Facebook Mas muitas vezes É o que acontece Porque aparece ali No seu feed E quando você vê Você está acompanhando A vida dos outros E você não está fazendo nada É isso aí Fazer uma leitura Pelos vários benefícios Que a gente já disse antes E pelos próximos Que a gente ainda vai dizer Nesse podcast É muito melhor Do que a gente ficar Acompanhando O que os outros Estão fazendo E ficar com aquela impressão Minha vida Não serve pra nada Eu não sirvo pra nada O que as outras pessoas Estão fazendo O que as outras pessoas Estão vendendo Que hoje em dia Só bomba Nas redes sociais O pagamento De anunciante Isso Anuncia aqui Anuncia aqui Paga aqui Um dinheirinho pra gente E daí me lembra Outra coisa Que também a gente vai falar No próximo podcast Se você está usando Alguma coisa E você não está pagando Por essa coisa diretamente É de se considerar Você é o cliente Ou você é o produto Olha só É Porque às vezes O cliente é justamente O anunciante E nós que consumimos O que aquela plataforma Oferece de forma gratuita Somos o produto Os anunciantes De certa forma Estão comprando A audiência Ao pagar os anúncios Então a gente tem Que ficar ligado Pra gente não se comportar Como produto E aí é o grande gancho Que eu vejo Na mudança de vida Relacionamento diferente Com as redes sociais Que estão hoje em dia Tanto presentes Na nossa vida Exato A gente passa A ler outras coisas A gente passa A se relacionar Com outras realidades Com outras obras E isso Não tem preço E nesse sentido Em qualquer idade E daí vem o nosso Próximo ponto O oitavo Leitura é bom Pra qualquer pessoa E em qualquer idade Como nós já dissemos Vai construir Cada pessoa A partir do momento Que ela vai Pegando o hábito Da leitura Ela vai construindo O seu repertório Ela vai construindo O seu gosto E nesse sentido Qualquer idade É bom Se você começa Pequenininho Quando você já está lá Com seus 20 Você já sabe Do que você gosta O que você gosta de ler Ah, esse livro não serve pra mim Eu vou ler outra coisa A gente tem tanto livro Então, nesse sentido É bom em qualquer idade Outra coisa Se você começa Novinho Você tem estímulos vários Se você está começando A ler depois de uma certa idade Ah, depois dos 30 Que eu peguei o hábito Tudo bem Não tem problema Ok Quanto de experiência Você já tem Que você vai acabar Relacionando com aquelas leituras E isso vai te dar Um crescimento pessoal Impressionante Ah, eu sou idoso Meu Deus Mais vida ainda Olha só a leitura de mundo Que essas pessoas têm Ler, gente Leia, leia E não tenha preconceitos De leitura Você tem mais de 30 E quer ler Harry Potter Ah, vale a pena A gente leu Harry Potter Depois dos 30 Prometemos um outro episódio Sobre isso É muito bom Já está sendo preparado O próximo episódio Relacionado a isso Então Leia a fantasia Leia a poesia Leia a fábula Leia Aventure-se Aventure-se Exatamente Agarre-se numa Ana Karenina Do Tolstói Ou nas barbas Do Imperador Do mesmo jeito Que você Mergulha Na história Do Amir Klink Com 100 dias Entre céu e mar São experiências Maravilhosas, gente Até mesmo porque Nesse sentido A gente vai Para o nosso Próximo ponto Posso só voltar Nesse ponto anterior Uma consideração Sobre a leitura Ser boa em qualquer idade Tem livros Principalmente os considerados Clássicos Que falam Línguas diferentes Para a gente Dependendo da idade Ou da nossa experiência De vida A gente leu Há pouco tempo atrás Também Moby Dick Com a nossa experiência De agora A gente leu Moby Dick De um jeito Daqui a 10 anos A gente vai ler Moby Dick De outra maneira Daqui a 20 anos Vai ler De outra maneira Então é o mesmo livro Que nos traz Experiências diferentes A cada vez Que a gente lê Exatamente Nesse sentido A gente pode falar Também de clássicos Brasileiros Eu vou dar o exemplo De Machado de Assis Porque é o que Muitas vezes As pessoas Têm os seus problemas Quando entram Em contato Com Dom Casmurro Nesse sentido Vale muito a pena Retornar Para ver coisas Que você não via Naquela época Você não tinha Experiência de leitura Nem maturidade Nem maturidade Maturidade é normal Não é porque você É novinho Que você já tem Que ser maduro Calma Então as pessoas Vão crescendo Vão se desenvolvendo Vão aprendendo as coisas E isso é normal Isso não quer dizer Que ela não tenha Que ter contato Com o Machado de Assis Ou com obras clássicas Quando jovem Muito pelo contrário Só aumenta o repertório Só que quando se lê Depois de um certo tempo Depois se faz Uma releitura A pessoa tem um acesso A informações Muito interessante De maneira muito interessante E fica mais significativa A leitura Sem dúvida não A história Faz mais sentido Os aspectos históricos Fazem mais sentido E outra coisa também A gente já está trazendo Para o final Do nosso podcast E a gente Pode falar Do próximo ponto Que é a melhoria Da desenvoltura Então como a gente Estava falando Vai ler Em qualquer idade Vai ler um clássico Ou vai ler um outro livro Que você tenha um pouquinho Mais de afinidade Ou muito mais de afinidade A sua desenvoltura Vai melhorar Assim como a gente diz Em sala de aula Ah, o seu vocabulário aumenta Gente, vocabulário Modo de ler Modo de escrever Conhecimento de novas culturas Relacionamento com o mundo Relacionamento com o mundo Relacionamento com as pessoas Isso permite a você Que você seja empático Por exemplo Que é a palavra da moda Aliás, uma das palavras da moda Que você seja empático Com as pessoas Porque você percebe também Gente, perceber construção De personagem Em livro bom Novamente Porque eu estou encantada Com o Conde de Monte Cristo Sim, estou encantada Com o Conde de Monte Cristo Perceber a construção De personagens E como esses personagens São complexos É a gente olhar para o lado E olhar a nossa irmã Que está ali no celular E perceber Ela também tem As suas complexidades É olhar para o lado E ver o marido Ele também tem As suas complexidades Ele vem de uma certa criação E isso explica muita coisa Nós temos complexidades E evita a tela azul A tela azul De relacionamento social Normalmente acontece Quando a nossa cabeça Enfrenta uma situação Que a gente nunca viu antes Então a gente dá aquela parada E o cérebro pensa Tá, e agora O que eu faço Com essa situação? Quanto mais a gente lê Mais situações diferentes A gente conhece E mais curto é o tempo Do cérebro buscar uma solução Então se o cérebro Não busca uma solução De uma experiência real Vivida por você Para solucionar Essa questão O seu cérebro Vai para trás De coisas lidas Para recursos Que você leu Então situações Das mais diferentes Se você tem experiência De leitura Você consegue ter Uma desenvoltura Maior na própria vida Exatamente E no relacionamento Com os outros E no relacionamento Com os outros Sem dúvida nenhuma E aí nesse sentido A gente vai finalizando O nosso podcast Já? É, pois é É rapidinho Ah, que pena Um último ponto Sentimentos que só um leitor entende Ah O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer Que eu já senti frio Eu já senti fome Eu já senti alegria Eu já senti raiva Não sou coletivo De várias experiências De leitura Já me senti burro Já me senti inteligente Já pegando os contos De investigação Do Alan Paul Por exemplo Olha Eu me senti uma porta No início Então Dá Principalmente Essa sensação do leitor São sentimentos Que de repente A gente se pega Sentindo Sentimentos e sensações Que a gente se pega Sentindo E a gente olha em volta De repente A gente está lendo no ônibus E está todo mundo Vivendo uma coisa diferente E só você está naquele mundo Então Isso dá uma satisfação Dá uma alegria E de repente Você começa a rir sozinho Ou você está lendo Alguma coisa Realmente de humor E do nada Você soca uma gargalhada Que assusta Que assusta todo mundo Que está em volta É uma abertura de mundo Que ao mesmo tempo Te traz um mundo próprio Você tem experiências Suas E a gente vai se conhecendo Eu acho que é um sentimento Interessante Essa sensação De autoconhecimento Também Que a leitura proporciona Porque a partir do momento Que você entra Naquele imaginário Construído Naquela narrativa Você vai construindo Esse mundo Na sua mente Porque A imaginação vai Imaginação É um negócio Que a gente Muitas vezes Não controla E Quando a gente percebe A gente realmente Está rindo do personagem Ou está chorando Gente Eu já me peguei chorando Em diversas ocasiões Ou está passando mal Daquele momento Vou limitar e já volto É Você tem que fechar Tem momentos Que você tem que fechar o livro Porque aquelas cenas Você não aguenta mais Então Essas sensações É uma questão também Que você aprende A ter autoconhecimento Porque você aprende A lidar com essas situações E isso é muito importante Para o desenvolvimento Do ser humano Desenvolvimento de pessoa A gente está aqui Para aprender E livros Nos proporcionam Aprendizados gigantescos E aprende a lidar Com as próprias reações Pensando em sentimentos Que só um leitor entende Como você reage Dando uma gargalhada Dentro do ônibus Ou chorando em público É isso Você aprende esse tipo de coisa Também com o leitor É Você aprende também A não dar bola Que a pessoa está nervosa Do seu lado Agoniada Porque você está lendo Alguma coisa Já passei por isso Já Tem gente que fica no ônibus Se vê um livrinho do lado Já fica nervosa Fica ali no celular Quase bate na gente Porque a gente está lendo Postando na rede social Olha só que absurdo Tem gente lendo no ônibus Que coisa lindica Esse é um outro assunto A gente vai finalizar O podcast piloto Da Caractere Antes que chegue o carro do ovo Antes que chegue o carro do ovo Fica aí Fica na esquina Esse é o primeiro episódio E a gente espera Que vocês tenham gostado Desse formato A gente vai trazer Outros conteúdos A ideia é trazer leituras É trazer pontos de vista É conversar sobre leitura O que seria de nós Se a gente não pudesse usar Desses recursos Para Nos conectarmos com pessoas Que gostam das mesmas coisas Que nós É isso aí Então leitores Bookaholics Ou sei lá Como vocês gostam De ser chamados Sejam bem-vindos E por favor Interajam conosco Para vocês que nos ouvem Pelo YouTube Recomendamos de novo Instale um agregador De podcast Clica ali no Google Play Podcasts Tem vários agregadores Tem o Player FM O Podcast Addict O Podcast Republic Instale isso aí Dê busca Por assuntos Que vocês gostem E descubram A podosfera A podosfera É um mundo maravilhoso Para contato Gente Você pode entrar Em contato conosco Pelo e-mail Caractere.blog Arroba Gmail.com Ou pelo espaço De comentários No YouTube Se você estiver Nos vendo pelo YouTube Nos ouvindo pelo YouTube E ainda Nas redes sociais No Instagram Você acha a gente Em breve Vocês acharão a gente Também no Facebook Qualquer espaço Para comentário É válido Comente Interaja Mande sugestões De pauta O que vocês querem ver O que vocês querem ouvir No nosso podcast Escreve aí Que a gente responde A gente vê A gente dá atenção E a gente vai tentar Atender todo mundo Até a próxima pessoal Tchau